O Cicí reclamou centenas com essa tamanha amarela. A partir desta data, todo mundo vai conhecer o Cicí. Sim, sim, sim. Vou botar lá, hein. O Cicí reclamou centenas com essa tamanha amarela. A partir desta data, todo mundo vai conhecer o Cicí. Sim, sim, sim. Vou botar lá, hein. Então, eu vou botar lá, hein. Eu acho que a gente vai estar sempre mundo participando dos eventos. Aqui, João. Vamos participar sempre. Valeu, galera. Primeiramente, agradecer a Deus aí. Agradeço a todos aqui. Nosso amigo Paulo Silva está prazer. Infelizmente, não foi campeão, mas fiquei em quatro lugares, parece que teve amicidade. Parado, Xosta, Bahia. E vamos aí, galera. Posso torneir, se Deus quiser. Eu vou estar presente também. E vou te abraçar a todos. Tumim, tumim, tumim. Apresentando aqui a vocês o terceiro contato do turno. Por favor. Essa pera aí, bicho. Essa pera aí, bicho. Aí, ó. Jogou muita gente. A participação é fundamental e vai participar de outros eventos com a gente. Pessoal, não é fácil, não. Porque eu só tenho fé. Isso aí não pensa que sinuca é sorte, e sinuca não é sorte, não. Sinuca é habilidade. E tem muito pastor de outro mundo. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês aí. Não, mas tá bom. Não, mas tá bom. Não, mas tá bom. Tá? O pneu. Meu Deus do céu. O Cicinho. 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 Por favor. Eu? Cicinho. Cicinho disputou com o Tamarana. É jogo duro. O Tamarana todo mundo conhece. 300, 700 moedas. Agora, agora o Cicinho tá sendo conhecido. A ideia é a Fortaleza aqui. Foi o vice-campeão. Foi. Obrigado, gente. Foi um prazer. A brincadeira é que manda o povo. Entendeu? Vamos aí, galera, para a entrega do grande campeão da noite, Tamarana. No apoio e no oferecimento dos biscoitos, papaguara, bolacha de vapor. Contamos também com o apoio de Rob Estofado, criado em toféu, ideários e soluções de limpeza. Agora é o nosso campeão, o Tamarana. Esse aqui é o nosso professor. Deus, parabéns, Tamarana. Embora. Embora. O campeão. O primeiro jogador do Atlético. Sem participar dos jogos. Se afastou pouco dos jogos. Mas agora o Guadari tá voltando para estar junto. Agradeço a todos, ao Fabinho do Atlético e ao Oscar. Tá aí, finalizamos aqui o torneio. O Octop, Tamarana campeão. Cici, segundo lugar. Obrigado a toda a galera. Jairo, quarto lugar. Marcos Calef, terceiro. Galera, abençoe a todos. Forte abraço do canal Siluca Brasil. A galera toda presente aqui. Agradecer ao meu amigo Fabinho aqui do Octop, que abriu espaço aqui para a gente. Canal Siluca Brasil. Agradeço a todos e até a próxima. Forte abraço. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, ativam o sininho e deixam o like, ok? O que fala é só o canal Siluca Brasil. Valeu, galera!